A minha mesa tá muito linda, eu tô muito ansiosa, acho que elas vão adorar. A companhia tocou! Oi gente! Oi, tudo bem? Ai, que saudade! Vou abrir seus presentes aqui na mesa, tá legal? Nossa, tá bonito né, Bess? Nossa, tá muito bonita a sua mesa! É, eu fiz com muito amor e com muita paciência, porque deu muito trabalho, né? Tá lindo! Tá muito bonita a sua mesa! Gente, hoje a festa não tem hora pra acabar, podem ficar à vontade! Vamos aproveitar bastante, pois a festa não tem hora pra acabar! Amigas pra sempre! Oi! Tá, despeitem seus presentes aqui na mesa. O que que é? Nossa, tá tão bonita! Olha, esse bolo foi você que fez! Sim! É, foi eu mesma que fiz, esses assalhos e tudo! Que lindo! É, mas deixa eu fazer uns presentes aqui! Não precisa! Vamos adiar pro outro dia! Adiar? Pra outro dia? Depois desse trabalho todo que eu fiz pra uma mesa? Eu quase pedi todo o meu ar enchendo essas bolas aqui e vocês deixam pra outro dia! Tá, de brincadeira, né? Olha, não é tempo pra brincadeira! É uma festa! Eu fiz isso aqui tudo sozinha! Vocês nem pra me ajudarem! Só vieram aqui pra comer! Mentira! Mentira! Mas vamos lá! Vocês podem vir aqui, tá? Olha, Luana! Sua mesa tá muito bonita e tal! Mas eu vou deixar meu presente pra colocar no final porque eu não quero quebrar a lindeza da mesa, sabe? Eu também! Eu acho que deveria ser surpresa! Ih, esse negócio de querer colocar o presente no final! Tá um negócio muito estranho isso, hein? Luana, tudo você acha estranho, Luana? É, você tá tudo contra, né? É... Então, Luana, fica quietinha na sua, tá bom? Tá? Deixa os seus presentes pra depois! Mas agora eu vou aproveitar a festa que eu tô com fome, gente! Eu acho que vocês também estão! Então, vamos! Bom, gente! Como eu não tô com frescura aqui nessas meninas, eu vou colocar meu presente aqui do lado da Luana, ó! Pronto! Tá bom, tá bom, Luana! Faz o que você quiser! Então, pioletas, antes de começar a droga de presentes, vamos brindar a nossa amizade eterna! Uh! Tintin! Você não faz tintinho, Ana! Tintin! Ai, chata! Um brinde amizade eterna, amigos, para sempre! Uh! Vai ficar aqui, guys! Pressed! Pessoal, o meu presente vai pra uma pessoa muito especial, que às vezes é chata, às vezes é insuportável, mas eu não falo nada! Só que uma pessoa que me apoia nos momentos mais difíceis! Então, uma pessoa que eu amo muito também! Amo muito? Não! Gosto! Gosto assim quase muito, né? Mas, enfim! É pra minha querida amiga Ana Clara! Beijo, Ana Clara! É um seu presente também, né? Hum! Aqui, ó! Acho que você vai gostar porque você tem um estilo muito legal, né? Toma, toma! Obrigada! Obrigada! Luana, que... Que presente lindo! Ai, eu gostei muito, né? Tava até com medo de te pegar porque vai que ela não gosta, né? Tá com você... Vai, ah! Luana, que lindo! Gosto! Gosto! Como é que você sabia tanto assim do meu gosto? É... Tem mais a sua cara mesmo, então eu lembrei... Vi isso e lembrei de você! Ah, coisa de amiga, né Ana Clara? Sempre tem uma telepatia assim, sabe? Que se conecta pra algo! Eu adorei esse presente! Agora me dá o seu presente! Eu acho melhor não, Luana! Por que não? Você dá um presente e você não vai me dar o seu? É porque meu presente é meio que simples! Ai, que isso, Ana Clara! Vamos logo! Vamos! Não é melhor não! Me dá! Tá bom! Tá bom, Ana Clara, cadê meu presente? Esse é o seu presente! Vou alucinar meu presente! Cadê o meu presente? Esse aí! Não, cadê o meu presente? Luana, esse é o seu presente! Tá brincando comigo? Obrigadinho! Para de palhaçada, Ana Clara! Luana, olha que bem estilosa! Ela é da Nike, Luana! Cadê o meu presente? É sério, gente! Olha, isso não é uma hora de brincadeira, Ana Clara! Anda lá! Cadê o presente? Esse é o seu presente! Ok! Espera aí! Não é grande e bonito! Eu preparo isso aqui com o maior amor e carinho! Preparo o bolo com toda a paciência do mundo! Pensando em ganhar um presente de consideração! E você me dá 1, 1, 1, se fosse 5, de bonita ainda! Com um par de mena, Clara! É essa a consideração que você tem comigo? Luana, não fala assim comigo, senão eu vou chorar! E você, por um acaso, você fez um amigo oculto por interesse em presente? Não é isso! É porque nem pra ganhar um presente decente eu ganho um par de meia da Nike falsificada ainda comprada em um carro sadão! Luana, mas é lindo esse presente! Que lindo aqui, tá? É bem simples! Mais simples! Mais simples! Mais simples do que o simples, o simples, o simples! Mas, Luana, Clara! Então tá, Luana! Eu vou botar o seu presente aqui e no final da festa a gente resolve! Tá bom, Edu? Quem quer essa vez? Vou botar uma foto, tá bom? Eu tenho vontade de fazer isso aqui! Manda todo mundo pro olho da rua! Mas vamos continuar! Eu, Luana! Fala direito! Então, gente! É... Meu presente vai pra uma pessoa que é legal! É chaca, mas é legal! É bonita! É gente boa! É intelig... Bonita! Que é a... Alessandra! Vem, Alessandra! Vem, Alessandra! Tá legal! Vem, você! Legal, pô! Vem, vem logo! Tô com paciência, vem! Tá! Abre aí! Vai dar isso simples, mas é... Mas é uma maneira! Maneira! Por que tu escondeu meu brancinho de lá? Tu vai me dar depois, pô! Ai, meu Deus! Eu não acredito que você desse! Uau! Gostou? Ai, eu adorei! Caro, caro! Sério? Sim, foi muito caro! Ai, é muito lindo! Tá! Agora cadê o meu? Ai, Luana! Eu tô até com vergonha de dar o meu! Tô com vergonha! Tô com vergonha! Sabia! Sabia que tinha teto! Não! É porque é assim! Você vai gostar, eu acho! É uma coisa que tu gosta muito! Mas... É bem simples, entendeu? Tá! Me mostra logo o presente! Não é melhor do outro dia? Não! Eu quero agora! Mas por que agora? Porque eu quero agora! Nossa! Grosso! Me dá logo! Espera! Você não vai ficar bravo, né? Cinco! Quatro! Ai, que abusado! Três! Ai, meu Deus! Tu tá de calma! Não! É porque... Tu gostou, né? Não! Tu tá de calma, minha cara! Tu tá de calma! Tu tá de calma! Tu fomeco! Você gosta de fomeco! Você tá com a blusa! Garota, me responde uma coisa! Qual é teu time? Vasco! Se tu é Vasco, eu vou te dar um copo do Vasco pra casa? Eu ia adorar um copo do Vasco! Garota, para de caô, pô! Eu não tenho saco pra ensinar! Eu vou embora! Valeu! 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 Que isso? Valeu! Luan! Volta aqui! É um presente tão bonito! Pra você, mas pra mim não! Mas é um presente tão bonito! Flamengo! Ai, gente! É um ingrato mesmo! Foi dois reais! Muito caro! Entendeu? Então, gente! Eu tô decepcionada por vocês! Natália, você me deu um amém! Eu não posso falar nada! Não! Olha só! Luana! Luana, você me deu um tênis! E eu te dei um tênis! Olha só! Olha só! Ela me deu um amém! É da Nike, a família! É da Nike! Não é da Nike! Ninguém liga pra Nike! E você que falou? Não! Olha só! O meu valor foi melhor! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Mas aproveitam! Depois a gente... Gente! Vamos aproveitar! Porque hoje a festa não tem hora pra acabar! E vocês verem! Peraí! Peraí! Vai! Fica no meio! Vocês três! Vai! Não! Tem hora pra acabar! Mas mais natural! Mas gente! Fica perto dela! Fica perto dela! Peraí! Peraí! Quando eu falar gravar! Como assim? Outro dia? Peraí! Olha! Eu prefiro deixar o meu presente pra colocar... Não! Porque vai quebrar a surpresa! Sabe, Luana? Prefiro deixar o meu presente pra outro dia! Não! Eu prefiro deixar o meu presente no final! Ah, tá! Eu não quero colocar na mesa! Vou deixar pra colocar o presente no final! Então, Peletas! Antes de... Assinou! Tá bom! Tá bom! Vai! 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 Legenda Adriana Zanotto